Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, esse aqui é meu canal Canário Belgas Criar e Preservar. Hoje estarei com esse videozinho aqui que se trata da substituição de ovos. Eu vou estar explicando só um pouquinho aqui para vocês a questão da substituição de ovos. E antes de começar o video eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativaça o sininho das notificações, pois é muito importante, o YouTube entende que os vídeos são relevantes e entrega para outras pessoas que também estão com essa mesma dúvida. Galera, esses três ovinhos aqui, como vocês sabem, é da minha canária Gloster. Foi a minha canária Gloster. E hoje é dia da substituição, pois eu já vi que ela não pôs nenhum ovo. Mais nenhum ovo, né? Estou ali também com a Catarina, que é minha canária pé durinha, com três ovos no ninho. Daqui a quatro dias, três dias eu vou fazer a ovoscopia, né? Que é justo quando completo o sexto dia que eu faço a ovoscopia para ver se está tudo certo. E até lá, vamos aguardar aí e contar com a sorte. E hoje é dia que eu vou substituir esses ovinhos aqui da canária Gloster. Galera, é sempre bom fazer essa substituição aqui, né? Porque dessa forma os filhotes nascem aí no mesmo período, todos juntos. Aí fica mais fácil de tratar, tanto a mãe tratar, quanto nós mesmos, se for o caso de precisar auxiliar os nossos amiguinhos aí nesse período. Igual eu estou com o guerreirão ali, ó. Hoje eu substituí o ninho, dei uma lavada no ninho, a higienizada, detergente e tudo mais. Para poder não pegar nenhuma bactéria, né? Infecciona, que ideia. Para não poder não pegar nenhuma bactéria, nenhum tipo de bactéria. Jagunção, galera, está aqui também, ó. Está aqui com a fêmea, mas essa fêmea vai ser substituída hoje mesmo, nesse dia que vocês estão vendo esse vídeo. Não, hoje. E aí, galera, dessa forma você substituindo o ovo, substituindo o ovinho de plástico quando a fêmea está na postura até quando ela entra no choco. Dessa forma eles vão nascer todos no mesmo dia. Fica mais fácil da fêmea tratar, fica mais tranquilo, né? Os filhotinhos vão nascer praticamente todos no mesmo dia, né? O máximo de espaço de tempo vai ser no dia seguinte, mas sempre no mesmo dia que nasce. E dessa forma, ó, agora por isso eu vou estar fazendo aqui a substituição. A canalinha, não sei se vocês lembram, né? É aquela canalinha Gloster, que o macho veio falecer. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o meu canário macho canela vermelha mosaico com ela. Vamos ver se daqui uns dias aí na ovoscopia vai dar tudo certo ou não. A gente fica nessa grande expectativa aí. Então vamos ver se vai dar tudo certo. Eu espero que sim. A expectativa é muito grande, né? Independente que não é da mesma raça, pelo menos vai sair alguma coisinha diferente aí pra gente poder estar brincando na próxima reprodução. Se tudo der certo, né? Tudo depende se houve a gala também. Então eu vou estar substituindo aqui agora. E também vai ter algumas mudanças aqui. Eu vou estar mostrando em vídeos pra vocês depois. Essa canária vai precisar ser substituída e aposentada pra esse ano. Já não vai rolar mais nada com ela. Em breve aí também, galera, eu vou anunciar pra vocês as novas gaiolas que estão chegando. As gaiolinhas com a estética mais bonitinha. Não que se as gaiolas sejam velhas, elas são todas, todas ainda dá pra aproveitar muito, né? Mas a estética tá um pouquinho derrubadinha. Então eu vou estar substituindo em breve essas gaiolas por gaiolas novas, todas em epóxi. Vou estar adquirindo, vou adquirir todas elas em epóxi. Talvez, devido ao espaço, eu devo adquirir as gaiolinhas de quatro comedouros. Que eu vi que elas são bem grandes. E sendo assim dá pra fazer um manejo tranquilo. Elas são mais altas, né? As de seis comedouros argentinos, elas são mais esparramadas. Enquanto as de quatro comedouros que eu vi e tô interessado, elas são mais altas. Elas são mais altinhas aqui, assim, mais ou menos. E vamos ver aí o que que vai dar. Olha lá, galera. Tá a Feminha Gloster super mansinha, noninho. Vamos ver se ela sai pra me mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Ela tá chocando. Três ovinhos de plástico. E hoje é dia da grande substituição. Vou tá fazendo a substituição aqui. Depois eu volto e mostro pra vocês. Feita a substituição, galera. Vou mostrar pra vocês. Tá aí os ovinhos que agora vão entrar em choco. Não acredito que eu devo estar vindo com um vídeo relatando se está galado ou não. A partir do sábado da semana próxima. Hoje é domingo. E no sábado eu devo estar vindo aí com a... Com o resultado pra vocês. Dizer se esses ovos estão galados ou não. Beleza? E é isso aí, galera. É o vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Não se esqueça. Muito importante. E vamos que vamos, galera. Vamos aí. Devagarzinho. A gente vai mostrando novidades pra vocês. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um ótimo domingo. Fiquem com Deus. E vamos que vamos, galera.